Gosto muito da tier list do Rush, você sabe que a gente sempre traz a atualização dela, pois estava desde o início. Mas a última tier list que eu mais me identifiquei foi a do Hell's Devil, e ele fez uma nova, The Ultimate Tier List. Bora dar uma olhada no que ele colocou aqui, se a gente concorda ou não agora no 3.2a. Então vem comigo que eu sou o Zerg, seja bem-vindo no Devolução. Primeira coisa, já deixa aquele likezão aqui no canal e aí no canal do Hell's Devil também, tá? Se você não é inscrito, se inscreve lá, o link vai estar aí na descrição. E se você gostar do vídeo, deixa um comentário, no final a gente deixa um comentário aqui se a gente gostou ou não dessa tier list dele. Vamos começar pela Baron Lane, onde ele colocou Seth e Garen como S+. Eu acho complicado esses dois personagens como S+. Gosto bastante dos dois, tá? Seth é um dos personagens que eu mais gostei na hora que lançou, depois ele tomou dois, né? Ficou um pouco mais fraco. E Garen é muito bom para o split de quebra-cascos. Garen, para mim, como por ele fazer uma boa weak e uma boa side forte, né? Um strong e uma weak forte, uma fraca, tanto na desvantagem como na vantagem ele trabalha muito bem. Comparado com ele, o Singed, por exemplo, que eu estou vendo ali que está com a estrelinha. Na minha opinião, pode deixar ele lá em cima mesmo. Só que ali eu trocaria, desceria o 7, tá? Eu até posso não deixar o Singed lá em cima, que eu estou gostando bastante. Mas acredito que o Singed tem um problema, que ele perde todas as lanes. Na maioria das lanes ele perde, mas ele trabalha muito bem jogando atrás mesmo. E se o cara vacilar, ele mata e já era, acabou o jogo, ele ganhou o jogo sozinho. Só que beleza, eu desceria esse 7 e deixaria os 3 lá em cima bem de boa. Lembrei de uma coisa. Me contaram na última vez que eu fiz uma tier list do Hell's Devil que ele ama Nasus. Ele joga muito bem de Nasus. E por isso que esse Nasus está lá em cima, tá? Não acredito que o Nasus seja um tier S ainda. Acho que é um tier A, sim. Mas os tier A ali são bem tristes, né? Talvez ali, comparado com o Nasus, temos a Akali. E o Kong já me dói aqui. Não sei se eu colocaria. Panther só contra Renekton. E Javans, Sony... Ah, em algumas situações, tá? Talvez descer aquele tier B para o C. Deixar o tier A sem esses que eu comentei. E descer o Nasus para esse tier A aí, entendeu? Só que eu tenho umas dúvidas aqui. Mundo também está bem ruim, tá? Eu testei o Mundo. Não acho que ele está um ótimo top laner, não. Ele não está ruim em geral. Ele está legal. Ok, ele agora destrói a torre. Mas ele não está fazendo um ótimo top side, não. Ok. Já concordo aqui com a Barrel Lane. Acho que vocês devem concordar também. Bora para a próxima. A próxima parte da tier list dele aqui é na Jungle. Trouxe muita gente com Morgana sendo uma delas tier S mais. Difícil, hein? Difícil analisar a Morgana no tier S mais. Agora com o Blue inicial ela fica muito boa. É extremamente forte. Só que para mim é S. S mais é muito para ela, tá? Desce ela para o S aí bem tranquilamente. Gosto de todos os outros que ele colocou ali. Todos são bem fortes. Mas acho que eu subiria o Jax. Acho que eu subiria o Jax ali para o S mais, tá? Gostei da posição que ele colocou no Nu. Muito bom. E só. Só isso. Mais nada. A parte do Tier A aqui me deixou interessado o Tier A porque ele colocou o Ramos, tá? Eu gosto do Ramos. No meta de ADC ele começou a ter um destaque maior. Só que é muito difícil jogar com ele ainda. E o Almu não concordo, tá? Se você vai deixar a Chivana no B, pode deixar o Almu junto com ela. Porque é importante que ela seja lá. O 30 Mery por incrível que pareça ficou bom agora nesse meta. Ele está interessante com aquela runa de quebrar a torre também. Você na verdade começa na jungle e depois faz split, tá? Split side. E odiei o Fizz, tá? Odiei o Fizz na jungle. Isso é um fato. Não interessa se o Blue está bufado ou não. Ele está muito fraco para limpar a jungle. Então eu desceria o Fizz, desceria o Amumu, desceria o Ramos, talvez. Desceria o Ramos, desceria o Ramos. Que é a minha dúvida maior. O Shen no Tier C é aquela coisa. Shen nem é jungle. Mais ou menos isso que ele quis dizer. Tudo bem. Quando tratamos de Midlane, olha que coisa interessante. Vai ter vídeo no canal sim testando Veigar, velho. Veigar S+. Para mim ele está muito forte. Teoricamente ele está muito forte. Foram dois buffs seguidas que mostram que ele tem um desempenho muito grande. Mas está difícil de testar. Então eu não testei ainda. Ou é banido. Ou é picado. Ou por exemplo você não tem na conta. Porque na minha Smurf eu não tenho ele. Então eu só consigo testar quando eu estou na minha main. E aí eu tenho que cair mid. Que já é difícil para conseguir pegar o Veiga. Então eu não consegui trazer ainda. Tanto o vídeo do Veiga como do Alistar que vocês estão me pedindo. Mas em teoria sim é um novo Rank S. O Rihanna continua muito bem. O Rihanna na lista do Rush. Acho que ela estava no Tier A lá. E eu achei bem baixo. Diana está muito boa também. Concordo. Singed muito bom. Tanto o top como mid. A galera está dando mais prioridade mid. Mas eu acho que é porque não estou jogando com ele no top. Até porque a P no top é mais estranho. Então atrapalha um pouco a... Tem que fazer ele mais tank ali para valer a P no top. E agora presta atenção nisso aqui. Isso aqui é algo que eu acho interessante. E que não está no top lane. Vamos voltar lá no top lane dele rapidinho. Para me ver aqui se eu acho Akshan. Não. Não acho Akshan aqui no top lane. E Akshan é um personagem que está sendo viável no top também. Eu vi ele aqui no mid. No Rank S. Ele e Lucian. Lucian está no Rank A aqui no mid. Também estão sendo bem viáveis no top. De novo. É difícil você colocar eles na solo Q. Porque você acaba ficando sem ninguém para abrir moita. Para botar a cara. Então presta atenção no seu jungle. Se o jungle vai fazer um eco. Se o jungle vai fazer um Fizz. Alguma coisa do tipo. Toma cuidado. Não pega Akshan. Não pega Lucian no top. Mas nem no mid. Até no mid aqui é complicado. Se for eco dá. Mas se não for não dá. Tem que ser alguma coisa a pena na jungle. Se você pegar um outro AD. Aí fica só AD. O cara pega um Ramos e ganha o jogo. Por isso que Ramos subiu. Mas esses dois personagens aqui. Um embaixo do outro. São muito bons no top. Está rodando muito bem. Então interessante ele ter colocado no Rank A aqui. Concordo. Não eu gosto que o Brand esteja no Rank A. No Rank S. Acho que no Rank A aqui ele desceria. Devido a ele não ter mobilidade. A mobilidade ele trava muito ele. Mas o dano está muito forte. E é difícil de jogar com ele. Principalmente. Vamos supor que ele colocou em ordem aqui. Ok ele colocar o Ziggs aqui. O Brand aqui. Mas quando se trata disso aqui. Colocar no A o Brand é difícil. Para comparar com outros do mesmo Rank. E a N eu também desceria do S para o A. Porque ela é muito fácil de você dar predict nela. De você entender o que ela vai fazer. Então. Ela é forte. Dá muito kill e tal. Mas ao mesmo tempo. Sai fora. Para mim não dá para ficar no A. Porque mais no Raelo ali ela vai ter problema. Fora isso talvez o Cork subiria. Não sei. Tem minhas dúvidas. De subir esse Cork aqui. Eu tenho que testar o Cork aqui. Para ter certeza disso. O Lulú no mid também está bem forte. Até dá para fazer AD. Tanto ela como TF. Dá para fazer AD nos dois. Eu vi alguns Lulú trazendo AD aí. Que me deixaram interessado. Não testei ainda o TF. Eu testei. Já tem vídeo no canal. É só dar uma procurada. ADC. Opa. Agora eu fiquei interessado. DINX rank S+. Isso aqui. Voltado a solo Q. É perfeito. A DINX está extremamente forte na solo Q. Principalmente no elo mais baixo. Ela é simples de ser jogada. E fica muito forte se você está de duo. E hoje nem precisa estar de duo. Porque se você pega DINX. E o seu suporte vai pegar depois. 90% das vezes ele vem com o Lulú. Ele vem com o Nami. Ele vem com o Janna. Ele vem com algum Pio. Que vai te ajudar. Se você joga bem de DINX. Manda bala. Pode fazer até Gumi. Tem gente fazendo Gumi. Roxando Gumi com ela. E ela fica bem forte. Está boa. Está ótima. Então até merece aqui. Para solo Q. Rank S+. EZ não concordo. É um personagem muito bom. Esse é um personagem que eu estou testando. Vou trazer como jogar. Acho que eu já estou na 30ª partida com ele. Falta ali mais 13 partidas. Spike é muito bem. Trabalha muito bem. Morre pouco. Não necessita de suporte do lado. Isso dá uma vantagem muito grande. Ao mesmo tempo. O EZ não carrega game. Bote isso na cabeça. Ele depende. Depende muito. Do seu time. Para carregar game. Ele pode dar uma vantagem absurda. Tem jogo que eu fico ali. 12 barra 4. Mas quando eu fecho full build. E os caras de lá fecham full build. Eu começo a demorar muito. A matar os caras. E eu não tenho esse poder de DPS. Eu tenho muito. Skill ataque. Skill ataque. Skill ataque. Skill ataque. Skill ataque. E isso faz com que. Dificulte mais o jogo. Então. O crítico da DINX. Faz falta no EZ. No late game. Então eu não concordo com o EZ. S+. Desceria ele para o S. A mesma coisa. Mas a Ashe desceria para o S. A Ashe é muito boa. Mas S+. Não dá. Zaya. Tem que fazer meus testes. E Kai'Sa também. Eu vi que ele gosta mais de DPS. Aqueles DPS mais fortes mesmo. É estranho ele ter colocado o EZ aqui em cima. Mas a Ashe também está muito boa. Vou te falar a verdade aqui. Todos estão tão bons aqui. Que ou eu subo Lucian e Vayne para cá para cima também. Presta atenção que o TF está aqui também. Igual eu te falei. TFAD é um teste no canal aí. Dá para fazer. Ou eu subo Lucian e Vayne para cá. Ou eu desço Ashe e EZ para cá. Acho que eu faria esses dois lados. Qualquer um dos dois aqui estaria certo. Todo mundo S+. Ok. Com suas vantagens e desvantagens. Como todo mundo S aqui também. Eu acho que a DINX está destacando. Talvez a Zaya nessa mesma hipótese esteja destacando também. Eu vou descobrir. E a Kai'Sa também sempre foi destaque. E agora continua sendo. Aqui embaixo no Rank A. A gente vê os Clean Waves aqui voltando. Então Varys está aqui. Kork está aqui. Ziggs está aqui. Para mim Orianna está aqui. Então para mim é isso mesmo. Agora é claro que Senna. Igual eu sempre falo para vocês. S+. Não tem como ela ser S+. Porque ela suporte a DC. É quase a mesma coisa. Só muda as runas. Então ela é S+. Nos dois. Ou ela nem entraria na lista de ADC. Talvez. Não pode ser B. A menos que ele coloque no suporte ela no B também. E a gente vai ver o que vai acontecer. Bora para lá. Na lista de suporte ela está no A aqui. Então eu coloco ela na lista de ADC no A também. Para mim ela como ADC ou como SUP. Dá no mesmo. Então ela tem que estar no mesmo elo. Na lista de suporte. Aqui eu menos vou concordar com o Hells. Karma e Yumi são bons. A DC de suporte de Pio tomaram muita vantagem agora. Com o ADC ficando mais forte. Com os ADCs trazendo em outros lugares. Mas. 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 Não tem como você falar que a Yumi está melhor que a Lulu. A Karma talvez até sim. Mas a Yumi não. Tá. Então. Se tem que colocar a Yumi aqui. Coloque a Lulu também. É super importante. Por mais que tenha que. Tem que jogar bem com ela. Com a estrelinha. Né. Então tem que subir a Lulu aqui também. Outro suporte que eu acho que é absurdo. E tem que ficar no S+. É o Thresh. Tá. Ainda é um suporte pouco jogado. Mas. Muita pressão de lane. Eu estou jogando de ADC. Eu vejo a dificuldade que é se jogar contra um Thresh o tempo inteiro. Tá. Porque qualquer coisa. Ele te bate. Qualquer coisa você perde vida. Qualquer coisa. Se ele combar. Você vai morrer. No level 3. Ele fica gigante. E ele colocou Alistar no S. Que também vai ter um teste no canal aí. Para a gente saber. O quão bom ele realmente está. Na lista lá embaixo. Ele colocou Galho. Aqui eu já não concordo. Tá. Sobe esse Galho para o A tranquilamente. E colocou no A Soraka. Que tomou buff. Essa eu também não testei. Eu já vi que ela trabalha bem. Mas tem que saber jogar com ela. E tinha que testar. Para ver se ela está tão boa assim. Subiria o Galho aqui tranquilamente. Pensa na Morgana. Está como uma hipótese de subir também. Pode ser interessante. Principalmente por causa do Relay. Então você conseguindo fechar o Relay. Morgana Sub deve ficar bem interessante. Você consegue fechar o Relay. Certeza né. Então dá para trazer. E o Singa de Sub nem está aqui. Mas é um boneco. Que valeria a pena estar aqui também. Até no Rankear aqui. O problema é que tem muita gente criticando. Mas ele é extremamente forte. Muito forte mesmo. Principalmente de fonte de vida. Dessa vez. Eu discordei bem mais da tier list dele. Do que da última. Tenho minhas dúvidas aqui. Mas abriu minha mente. Sempre gosto de ver tier list para isso. Abri a mente para testar algumas coisas. Então na hora que eu vejo aqui. Um Alistar tão alto na lista. E um A Soraka tão alto na lista aqui. Me chama a atenção que eles devem estar bons. A mesma coisa na hora que ele coloca a Ashe tão grande assim. Eu estou vendo a Ashe boa. Mas não testei ela na prática. Quero testar. Quero aprender. Como eu te falei. Estou testando o Lucien Z nesse momento. Vou fazer 43 partidas com cada um deles. Mas depois tem personagens que eu quero jogar. Como a Ashe aqui. Para ter certeza de como ela está. Me fala aí o que você achou. Teve alguma coisa que vocês mudariam aqui na tier list. Que não mudaria. O que você está gostando mais de jogar. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Fui. Fui.